Que Deus te abençoe poderosamente, estamos começando a nossa oração do dia e eu quero trazer para você uma palavra, uma direção e eu vou orar junto com você. O silêncio de Deus, ele também é resposta. O silêncio de Deus não significa que Deus não esteja trabalhando. E a sua fé, ela traz vitória para você e também para pessoas da sua família, da sua casa. Alguém da sua vida, alguém da sua família que não tem fé para alcançar uma cura, uma libertação, mas através da sua fé, essa pessoa será alcançada em o nome de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender o trabalhar de Deus. E até no silêncio, ele trabalha. Amém? A partir do momento que você já entrou aqui para ouvir essa palavra, Deus já começou a trabalhar na sua vida. Então eu quero que você fique até o final. Preste atenção às palavras que eu vou lhe dizer. Amém? Que não são palavras minhas. Eu não entro aqui para falar sobre religião ou qualquer outro assunto. Eu entro aqui para trazer a palavra revelada que vem de Deus. Já estou com a minha Bíblia aberta e é muito forte isso aqui que nós vamos meditar nessa manhã. Mateus capítulo 15, o versículo 21, diz assim, E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidon. Então Jesus chega a essas cidades de Tiro e de Sidon. E eis que uma mulher, cananeia, cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então essa mulher estava sofrendo, estava clamando por misericórdia, porque a filha dela estava miseravelmente endemoniada. E isso gerava um desespero. Qual é o pai que muitas vezes não se desespera ao ver o seu filho enfrentando um problema gravíssimo, crônico? Não é verdade? Qual é o pai que você está entendendo isso? Que não se desespera. Então essa mulher, a filha dela estava tão atormentada pelo demônio, ela estava tão possessa, que essa mulher gritava atrás de Jesus. Essa mulher estava desesperada. E ela vai clamar misericórdia, porque a situação era gravíssima. E aí a Bíblia vai dizer aqui, o versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Olha só, ele não respondeu palavra. Mas não significa que ele não respondeu. Amém? O silêncio de Deus também é resposta. O silêncio de Deus também é ensinamento. Talvez você possa estar enfrentando, passando por uma fase que você... É como se você literalmente estivesse provando o silêncio de Deus. Pastor, Deus ainda não recebi nenhuma direção. Deus não está falando nada. Você está entendendo? É como se você estivesse passando por um momento de silêncio, que você fica ali sem saber o que fazer. Sem direção. Não é? Mas, meu amado, minha amada, o silêncio de Deus também é resposta. Se a gente não sabe o que fazer, pelo menos a gente tem que saber o que não fazer. E o que você não deve fazer? Se afastar de Deus nesses momentos. Se revoltar contra Deus. Indignar-se. Virar as costas. Você está entendendo? Então, muitas pessoas, quando estão nessa fase, acabam achando, não. Esse milagre não é para mim. Deus nada poderá fazer. Quando Deus pode tudo. Quando Deus está trabalhando, ainda que em silêncio, Deus está trabalhando na sua vida. Você está entendendo? Deus está trabalhando. Então, se a gente não sabe o que fazer, pelo menos o que não fazer, Deus já está falando aqui com você. Não saia da presença de Deus. Amém? Não saia. Porque vão surgir situações e você vai entender perfeitamente o plano de Deus e a sua fé vai amadurecer. Amém? A sua fé vai crescer. Se Jesus não deu resposta, é porque aquela mulher ainda não estava preparada para ouvir. Ela não estava preparada. Nem sempre Deus pode nos dar uma resposta de imediato. Sabe por quê, meu amado e minha amada? Porque às vezes Ele vai falar com a gente aquilo que a gente não quer ouvir. Às vezes Deus vai falar com a gente a verdade. A verdade. Não para nos ofender, mas para libertar. Hoje a gente vive numa sociedade que prefere ouvir uma mentira suave do que uma verdade. Não é o que acontece? É. Tem uma parábola lá que diz que a mentira encontrou com a verdade. O encontro da mentira e a verdade. Aí a mentira chegou e falou bom dia, dona verdade. A verdade é meio com o pé atrás. Foi ver se realmente era um bom dia. Olhou para o céu. O céu claro. O tempo bonito. os pássaros voando. E a verdade constatou que aquele era um bom dia. E respondeu bom dia, dona mentira. Aí a mentira foi lá está calor hoje, né? Está calor. E a verdade foi relaxando e viu que estava calor. Concordou, não de fato. Está muito calor hoje. Aí a mentira chama a verdade para nadar num ribeiro num rio e convida. Vamos nadar, né? Está calor. Vamos entrar aqui nesse ribeiro para refrescar e tal. E a verdade concordou, né? Despiu das suas roupas e foi e entrou no lago para se banhar. Enquanto a verdade estava se banhando a mentira tirou as suas roupas pegou as roupas da verdade e saiu e foi embora. A verdade sem saber o que fazer saiu do ribeiro não quis vestir as vestes da mentira não quis vestir as vestes da mentira e falou eu vou sair assim mesmo. E saiu nua a caminhar. Desde aquele dia ficou mais fácil acreditar na mentira vestida de verdade do que na verdade nua e crua. Olha só que coisa. Isso aqui é uma metáfora, né? Mas que ilustra bem o que acontece muitas vezes. As pessoas estão acreditando em mentiras vestidas de verdade do que na verdade nua e crua. Quando o que na verdade vai libertar é a palavra de Deus. Ele diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tem coisas que Deus espera um pouquinho para falar espera um pouquinho para falar por quê? Porque às vezes não estamos preparados. Então Jesus ficou em silêncio mas não significa que ele não faria nada ele iria fazer. E se você está passando pelo silêncio de Deus Deus meu amado minha amada ele vai ele está fazendo. Amém? Não duvide disso. Só que pode ser que ele fale algo para você que você vai precisar tirar que você vai precisar abandonar renunciar. você está entendendo? Amém? E para isso você tem que estar preparado. Se a gente não estiver preparado para ouvir a gente se decepciona. A gente perde a bênção. E é o que vai acontecer. Olha só os discípulos chegando ao pé dele e rogar Jesus né despede manda ela embora vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para aquela mulher. que estava perdida que estava com a família perdida ele veio para todos nós. Ele veio para mim ele veio para você. Você que acha que está tudo perdido que não tem jeito que o seu marido o seu casamento ele veio para você meu amado minha amada e ele pode sim dar um jeito nessa situação. Amém? A gente tem que aprender a deixar Deus trabalhar. E diz ali ó então chegou ela e a adorou quer dizer em vez de ela se afastar por causa do silêncio ela se aproximou ainda mais adorou dizendo Senhor socorre-me amém? Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Ela se aproxima e ela adora e aquela adoração era verdadeira. Ela não tinha motivos para adorar. ela apenas cria que Jesus podia socorrê-la e nesse momento de adoração vem a resposta. Diz ali ó Ele porém respondendo diz não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Jesus chamou aquela mulher de cachorrinho. Olha que pesado isso aí. Os cananeus eram considerados como cachorrinhos. Não é? Olha que coisa. Jesus vai tocar logo na ferida dela. na ferida. Irmãos, existem coisas na sua vida meus amados que você precisa deixar Deus tratar. Talvez aquele assunto isso aqui eu estou sendo de Deus para você que quando toca nele você se irrita quando toca naquele assunto você se magoa quando toca naquele assunto você perde a cabeça perde o juízo perde a paz. É sinal que você ainda não está preparado preparada para o milagre. Agora quando essa ferida essa lembrança essa memória for tratada dentro de você amém? Quando aquilo já não lhe ofender mais. Tem um livro do Kenneth Hague Junior que é um livro muito bom muito bom eu recomendo o nome dele é Evite a Armadilha da Ofensa quando a gente anda no amor o amor não se ofende facilmente então existem pessoas que são muito ofendidas qualquer coisa que ouve ela ofende não é? A gente está vivendo alguns dias assim que tem que ter um cuidado com algumas palavras porque são palavras ofensivas e por aí vai tudo bem a gente tem que saber tratar as pessoas e falar da maneira adequada mas nem tudo são as palavras que ofendem mas é o que está dentro do nosso coração o preconceito não está nas palavras eu vi uma matéria vou passar aqui para você que calha no que eu estou falando que estão querendo tirar algumas palavras do nosso português por exemplo esclarecer a palavra esclarecer para eles é uma palavra preconceituosa olha aqui me perdoa falar aqui que baboseira me perdoa falar dessa maneira mas é uma baboseira o preconceito o racismo não está na palavra o preconceito o racismo está aqui está aqui então a gente não tem que tratar das palavras a gente vive uma sociedade que eles querem regulamentar as palavras não vai adiantar nada porque às vezes até uma palavra de amor quando a pessoa com falsidade não é? então a gente não tem que consertar as palavras o que precisa ser consertado é isso aqui olha que profundo olha que profundo isso meu amado minha amada eles estão tentando regulamentar as palavras para acabar o preconceito aquilo aquilo outro quando o preconceito muitas vezes ele mora aqui então Jesus diz para aquela mulher não convém tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos se ela tivesse preconceito se ela tivesse machucada com respeito disso ela ia se ofender ela ia sair deixar Jesus falando sozinho esse homem é um racista me chamou de cachorrinho esse homem é um preconceituoso ele é misógino ele é isso ele é aquilo aquilo outro e tal essa falarada toda ia falar isso dela ele é misógino não está na moda essa expressão dos intelectuais e tal e por aí vai mas não aquela mulher conseguiu absorver palavras duras palavras duras ele diz não convém tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos olha que coisa e aí diz assim e ela disse sim senhor aqui ela aqui ela foi abençoada mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores aqui a filha dela foi liberta amém amado amada trate do seu coração deixa Deus tratar do seu coração as palavras que tem que mudar se uma palavra te ofende e tal nos ofende olha só eu pastor Helder eu falo você vê uma turma de intelectuais porque os evangélicos são preconceituosos e tal mas olha só quantas vezes já me chamaram de lixo aqui na internet você é um lixo você é um herege você é um picareta você é um lobo guará de terno sabe qual foi a minha reação nenhuma porque as palavras não me ofendem sabe por quê meu coração está firme em Deus e a minha consciência também amém agora se alguém fala assim você é um ladrão eu sou um ladrão aí eu choro aí eu falo Deus me perdoe eu preciso da misericórdia não vou ficar ofendido mas quando a pessoa fala algo que eu sei que eu não sou e você deve ser assim também as palavras já não te ofendem e o que que isso significa pastor Helder que você está pronto pronta para o milagre você está entendendo isso amém então o preconceito não está nas palavras preconceito está aqui e ó o seu pastor aqui se tem um pastor que apanha na internet apanha mesmo e as vezes são os religiosos que batem a maioria das vezes não é nem o ímpio o ímpio está lá agradece o pastor estava precisando dessa palavra agora os religiosos mas Jesus disse se falaram mal do pai de família imagina dos seus domésticos glória a Deus a gente tem que ter um coração tratado um coração limpo e puro na presença de Deus e nada dessas coisas vai nos atingir Jesus respondeu mulher grande a sua fé seja feito para contigo como tu desejas e desde aquela hora sua filha ficou sã glórias a Deus amém não deixe palavras te ofender deixa Deus tratar do seu coração amém e ele está tratando aqui nessa manhã que forte essa oração que forte o que Deus está revelando aqui muito forte eu quero orar com você eu quero determinar essa benção sobre a sua vida amém deixa eu só falar para você de um propósito mas antes de falar do propósito você que está aqui pela primeira vez se você chegou aqui agora foi Deus que trouxe você isso aqui é propósito para abençoar sua vida todos os dias eu faço quatro orações aqui no canal e eu não falo de religião vem trazer a palavra amém eu prego a Bíblia igual fiz agora com você para você crescer para você amadurecer se tornar uma pessoa mais forte e se você é novo novo aqui se ainda não é inscrito se inscreve agora é de graça você vai ter acesso a todas as mensagens amém você vai crescer você vai conseguir assistir a próxima mensagem o Youtube vai mandar para você é só você clicar nesse botão que está aqui embaixo inscrever-se esse botão vermelho você clica aparece um sininho clica também nesse sino notificação marca todas pronto você já está debaixo das minhas orações tá bom eu vou orar por você todos os dias ontem eu fui tarde lá do monte cheguei tarde já estou aqui cedinho orando com você é um compromisso que eu tenho com Deus e com você então se inscreve aqui no canal que você já vai ter cobertura espiritual amém você vai ter cobertura em nome de Jesus e glórias a Deus tá deixa eu falar aqui para você do propósito para abençoar a sua vida esse é mês de crescimento extremo crescimento o presente abre caminho para quem entrega e o leva a presença dos grandes o que é esse presente aqui? é uma oferta um valor pequeno né que as pessoas fazem do dia 1 até o dia 22 esse mês de dezembro eu estou pedindo para você fazer um pouquinho mais você vai fazer uma oferta de 44 reais é o dobro tá o dobro Deus vai te abençoar a bênção virá dobrada na sua vida esteja certo esteja certo por que pastor Helder? porque o homem plantar o homem vai colher amém? tudo que o homem plantar o homem vai colher então esteja certo disso a bênção virá em dobro aqui embaixo tem as contas tem o Pix tem tudo direitinho fez lá a transferência o comprovante da oferta você manda para o nosso WhatsApp que é 84-3201-1837 escreve lá no WhatsApp 2022 benção dobrada amém? e pastor Helder olha Deus me abençoa aqui grandemente portas estão sendo abertas eu quero num gesto de amor de gratidão enviar o meu dízimo para abençoar o trabalho aí no Rio Grande do Norte Deus te abençoe você sente que a bênção veio através né dessas orações desse propósito bênçãos ainda maiores virão então você pode aqui embaixo tem as contas tem o Pix tem tudo fez lá a transferência você envia o comprovante do dízimo para o nosso WhatsApp e escreve lá é 2022 caminhos abertos dízimo amém? eu quero orar com você agora meu amado minha amada deixa eu ver se tem algum testemunho para eu passar para você em nome de Jesus deixa eu ver aqui ó glórias a Deus Deus tem feito coisas bonitas né Deus tem feito coisas grandiosas em nome de Jesus Cristo deixa eu pegar aqui ó esse é esse testemunho aqui deixa eu pegar aqui o da da Vanusa lá do do Distrito Federal tinha pastorela vai no Senhor pastorela que é irmã Vanusa de Brasília sabe aquela oração que o Senhor estava fazendo para as mulheres que não podiam engravidar engravidar eu tenho uma colega chamada Gisele amém ela estava grávida perdeu o bebê dela aí eu mandei a oração do Senhor para ela e falei para ela ficar na fé que ainda esse ano ela ia engravidar para a honra e glória do Senhor ela me mandou um áudio dizendo que estava com duas semanas de gravidez e eu só quero agradecer essas orações glória a Deus Deus abençoe grandemente o seu ministério pastorela e a sua família louvado seja Deus amém que é muito feliz quando ela me ligou oh glória a Deus que bonito né esse Deus é tremendo esse Deus é maravilhoso meus amados vou orar com você agora eu vou eu vou fazer essa oração agora com você amém vai escrevendo aqui embaixo seu pedido de oração prepara aí o perfume prepara o óleo e a água nós vamos orar juntos querido Deus e amado Pai Criador do céu da terra e de tudo que nela há eu estou aqui meu Deus unindo a minha fé com a fé das tuas ovelhas com a fé do teu povo meu Pai pedindo meu Deus e clamando a benção oh Pai querido e amado venha com o teu poder meu Pai vem trazer a cura a libertação a paz vem trazer meu Senhor a restauração Pai em o nome de Jesus Cristo oh Espírito Santo de Deus Espírito de Deus Espírito de poder de unção meu Deus alguém que está passando por um momento muito difícil dentro de casa meu Pai e não está conseguindo lidar com a situação oh meu Pai vem o Senhor veio para as ovelhas perdidas da casa da casa de Israel o Senhor veio para as ovelhas perdidas meu Deus em o nome de Jesus Cristo oh Espírito Santo de Deus abençoe meu Pai cada um que está aqui abençoe meu Deus cada um que esteja meu Pai precisando de um milagre de uma benção assim meu Deus eu oro unindo a minha fé com as tuas ovelhas e declarando meu Deus a benção um dia de vitórias estamos aqui começando bem o dia na tua presença tudo que começa bem vai terminar bem aleluia receba a sua benção meu amado minha amada receba a sua vitória receba a salvação receba a graça a paz a unção sobre você e seja feito como teu coração deseja em o nome do Pai no Filho e do Espírito Santo amém 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 meu Pai está consagrado o perfume o óleo da campanha durante o dia nós vamos consagrar e a noite meu Pai faremos o ato de fé como também a água em o nome de Jesus beba dessa água dê para mais alguém beber louvado seja o nome do nosso Deus amém graças a Deus meu amado minha amada que Deus te abençoe poderosamente eu vou pedir para você curtir isso aqui ajuda o nosso canal a crescer e você vai encaminhar essa oração para pelo menos 33 pessoas amém faz isso copia o link e manda alguém precisa ouvir isso alguém precisa ser tratado no coração amém manda essa essa palavra essa pessoa vai ser abençoada e você também a benção vai voltar para você com força porque o abençoador é abençoado tá bom olha um beijo no seu coração seu pastor vai ficando por aqui até a oração do meio dia meio dia eu volto com você no youtube tchau